A ordem do dia, discussão e votação dos pareceres. Discussão dos seguintes pareceres. O parecer apresentado ao PL 32-2023, de autoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao artigo 2º A da Lei 8.067, de 90, que cria o Fundo de Repalhamento do Poder Judiciário e da Outras Providências. Relatoria desse presidente, o voto impresso, que coloco à disposição de vossas excelências, é pela aprovação da matéria, acompanhando as demais comissões. Em discussão, não havendo o que eu queira discutir, em votação, aprovado. Também apresenta a vossas excelências o relatório PL 462-2023, da autoria do governador do Estado, que fixa o valor de auxílio à alimentação, devido aos servidores públicos ativos e militares inativos da administração pública direta, autarquia, e fundação do Poder Executivo estabelece outras providências. A matéria foi recentemente tratada na Comissão de Finanças, onde houve um debate, apresentação de emendas, razão pela qual vossas excelências conhecem o teor da matéria, em razão do debate que aconteceu na Comissão de Finanças, apresenta o voto favorável à aprovação da matéria. A aprovação da matéria. Em discussão, deputada Carminati. É com relação ao 462 da Comissão de Finanças, que nós votamos, é o mesmo PL. Então, pela coerência, como eu apresentei uma emenda, voto vista na outra comissão, não vou pedir vista nessa, para não prejudicar o andamento, mas o meu voto é contrário, em função de que o reajuste deveria ser todo neste ano de 2023. Registrado o voto contrário, deputada Luciane Carminati. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir. Em votação, o relatório do deputado Ivan Nath, ao PL 462 de 2023, que reajusta o sal, vale a alimentação dos servidores e projeta para o ano de 2024 as condições de pagamento. Em votação, registro o voto contrário, deputada Carminati. Luciane Carminati. É que a Luciana fez um voto, né? Luciana fez um voto naquele... A deputada Ana fez um voto naquele projeto. Estou fazendo devolução de vistas do PL 479 de 2023, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, que dispõe sobre a dispensa da apresentação do CD negativo de débitos CND para fins de celebração de convênio, contrato e instrumento congênito no estado de Santa Catarina aos hospitais filantrópicos dos municípios, no caso que sanciona. Informo que o voto do deputado, eminente deputado Lucas Neves, foi pela aprovação da matéria. Portanto, em discussão, o voto do deputado Lucas Neves. Senhor presidente, por uma questão de coerência na Comissão de Finanças, eu me abstive de votar, porque eu tenho um projeto semelhante, mas como emenda à Constituição. E eu não havia chegado à conclusão, havia solicitado algumas diligências, então ainda me encontro em dificuldades para opinar. Então, registro de abstenção, deputado Mário Mota, continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir. Em votação, para ser deputado Lucas Neves, ao PL 479 de 2023, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, voto ele pela aprovação da matéria. Então, com o voto, com a abstenção do deputado Mário Mota, aprovado. Consulta a vossa excelência se tem algum outro projeto extra-pauta. Então, diante da convocação do presidente da Finanças para a reunião da comissão presencial, às 14 horas de segunda-feira, ficam os senhores deputados convocados para eventual reunião extraordinária da nossa comissão, para segunda-feira às 15 horas, de forma presencial e virtual. Todos de acordo? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Uma outra.